Fala galera, Marcelo Lima, esse aqui é o programa Arrumando Nosso Ninho, e a gente vai ensinar hoje vocês o fica no cachorro, tá? Vocês já aprenderam a fazer ele sentar, agora a gente vai sentar e ele vai ficar, tá? Então a gente tá, ó, livre, tamo aqui na minha casa, tem vizinho, tem cachorro latindo, tem gente levando quintal, então o barulho é normal aqui, tá? Então vamos lá, então primeira coisa, petiscos, tá? A telária sabe que a gente tem petisco, então fica fácil. Então é o seguinte, o que você vai fazer agora? Eu pedi pra ela sentar, então você vai fazer esse movimento com a mão, que é o fica, ok? Então a gente vai fazer o fica, e você dá um petisco pra ela, pedacinho, vem, senta, fica, você vai fazer com o tempo, tá? Eu tô fazendo porque ela já sabe o que é o fica, tá? Então eu pedi pra ela ficar e eu vou dar um passo pra trás, ficar um tempo e eu volto, eu dou um passo pra trás, ela fica, eu volto e dou o petisco, vamos, vem, vamos dar uma volta, senta, fica, e você vai aumentando o tempo que você vai ficar longe dela, eu vou dar dois passos e ficar um tempo, fica, ela tem que ficar paradinha, tá? Eu volto e eu dou petisco, quando eu dou petisco, automaticamente ela sabe que eu liberei ela, vamos, senta, fica, eu tenho que me afastar, ela tem que ficar lá, tá? Esse é o controle que eu tenho sobre o cachorro, ele tem que ficar parado o tempo que eu quiser, tá? Então eu vou lá, dou petisco, liberei ela, então ela vai e faz o que ela quiser, tá? Então é isso, gente, você tem que fazer assim, é o fica, tá? É o para, tá? Então ela vai ter que entender isso, ok? Então eu me afasto, fica, senta, fica, eu me afasto, ela tem que ficar, eu vou fazer minhas coisas, ela tem que ficar lá parada, e eu fico fazendo minhas coisas, ela ficou, eu vou e agradeço ela, tá? É assim que funciona, tá? É simples, vem, senta, então é assim que a gente vai controlando o cachorro, com o tempo você não precisa mais dar o petisco, tá? Então vem aqui, vem aqui, senta, fica, é na posição que eu quero, fica, Ai, coisa linda, coisa linda, porcaria, tá? Eu não dei petisco pra ela agora, ela brincou comigo, eu fiz a alegria dela, eu brinquei com ela, tá? Então é simples, tá? Então a gente tá aqui, senta, fica, é isso que o cachorro tem que fazer, o importante é você ter controle sobre o cachorro, tá? É você ter controle sobre o animal, então só recapitulando, fica, tá? Então o cachorro vai sentar, vira, senta, fica, o cachorro tem que ficar o tempo que você quiser, tá bom? Esse é você ter controle sobre o bicho, tá? Obrigado pessoal, até a próxima, valeu!